Música 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 Começa. Vem, vem! Vem em classe! Sobe! 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 Vai, vem, vem! Morto! 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 Ei, corre no quadrado! Calma! Certo! Já me deu! É o Pedro ali! Marinho, Marinho! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo! Vamo, vamo para... Vamo, vamo! Vamo, vamo! Vamo, vamo! É o Pedro! Vamo! Vamo! Vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Fica com ela! Fica com ela! Fica com ela! Fica com ela! Vem, vem! Pera o gol! Bande! Bande! Bande aí, caralho! Trás dela! Confiança! Trás dela! Fica com ela! Fica com ela! Bora, PG! Caralho! Fica com ela! 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 É bom que é isso, é bom que é isso. É bom que é isso, é bom que é isso. É bom que é isso, é bom que é isso. É bom que é isso. É bom que é isso. É bom que é isso, é bom que é isso. 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 Gabriel, Gabriel! Yeah! Itá, wanted me. Estou indo, tio. Vem, vem, vem 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 Calma, caralho Vem, vem, vem Sai, sai Valeu Valeu Marlon 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 Vem! 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 Escapa, calma! Coi o pé, caralho! Vem cá, caralho! Vem cá, caralho! Vem cá! Vai girar logo, vai girar logo! Vai girar logo, João! Ei, ei, ei! Vem cá, caralho! Vem cá! Vai girar logo! Vem cá, caralho! Vem cá, caralho! Vai girar logo, João! Faz gol! Você? Isso! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?